Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual a diferença entre o clique sem anuidade, o clique com anuidade, Samsung Visa Platinum. Qual a diferença desses três cartões? Clique Visa Platinum sem anuidade, clique com anuidade Visa Platinum, Samsung Visa Platinum. Qual é o melhor? Qual leva vantagem? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, Se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Uma boa noite para vocês todos. Gente, nós estamos diante de dois grandes cartões, versão Visa Platinum e também Mastercard Platinum para o Clique, tá certo? Mas eu quero comparar com vocês apenas a versão Visa contra Visa, tá certo? Samsung versus Clique. Qual é o melhor cartão? Vamos fazer a comparação e conhecer os benefícios de ambos os cartões. Só que neste momento eu vou colocar os três cartões. O Clique sem anuidade, o Clique com anuidade e o Samsung sem anuidade, porque o Samsung não tem versão com anuidade, é somente sem anuidade. Como vocês sabem, eu dei aqui no canal a nota em primeira mão pela assessoria de imprensa do Itaú, onde o Clique não tem anuidade para sempre. Exatamente, os cartões Itaú Clique não cobram mais anuidade dos seus cartões. Temos um vídeo mostrando o dia que eu dei a nota referente a essa novidade aqui no canal. Somos o primeiro canal a trazer a informação para vocês referente a essa informação. Como sempre, nós somos o primeiro canal a trazer essas informações para vocês em nota do Clique Visa Platinum, tá certo? E aí, agora eu quero trazer para vocês as informações do Clique Visa Platinum sem anuidade, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Como vocês sabem, o Clique sem anuidade você tem direito aí aos benefícios junto ao Itaú Card, com 50% de desconto em cinemas, como por exemplo, o Kinoplex, Itaú Cinemas e Play Art, tá certo? Além de descontos em parceiros como Magazine Luiza, Net Shoes, abasteça aí dentro do aplicativo Itaú Card. Ainda junto ao Clique, você tem os benefícios do iPhone para sempre junto ao aplicativo Itaú Card também, onde você pode ter um iPhone por CPF, ou seja, cada cliente Itaú Card com um CPF, pode ter um aparelho iPhone para sempre, que é o programa em manter um iPhone aí junto com você para sempre. Até a vigésima primeira parcela, após a vigésima primeira parcela, você pode ficar com o aparelho para sempre, ou trocar o aparelho, mudar aí os benefícios do seu iPhone, tá certo? Você também tem a opção de escolher a bandeira, no caso, Clique Visa Platinum ou Clique Mastercard Platinum. Ambos os cartões não cobram anuidade nenhuma. O cartão, ele vem com a tecnologia Contactless por aproximação e todos os benefícios do Visa Internacional. Os benefícios desse cartão são Free Valet Restaurante e Shopping, Concierge, Visa Luxe Hotel, Garantia Estendida Original, Serviço de Assistência em Viagem, Serviço Emergência Médica Internacional, Visa Digital Doctor, Proteção de Compra, Proteção de Preço, Veículo de Locadora, Saque Emergencial e Cartão Emergencial são alguns dos benefícios Visa Platinum junto ao Clique sem anuidade. Agora vamos conhecer o Samsung sem anuidade e depois voltamos para o Clique com anuidade, ok? Então agora é a vez do Samsung sem anuidade. Bem, o Samsung Visa Platinum, esse cartão que eu estou botando para vocês, também carrega os benefícios Itaocard. Também com desconto em cinemas como Cinemas Espaço Itaú, Kinoplex e Play Art também como o caso do Clique, esse também tem esses benefícios. Além disso, desconto em teatros Itaú, além disso também você tem descontos na hora de comprar um aparelho, no caso o seu Samsung S21 e outros mais. Com esse cartão você pode parcelar em até 21 parcelas sem juros junto ao site da Samsung, tá? Então é um benefício que esse cartão traz para os seus clientes. Além disso, você tem acesso ao Samsung Hero, que é um programa de pontos usando este cartão. Ou seja, antes mesmo do cartão chegar, você pode gerar o cartão virtual no próprio aplicativo desenvolvido junto a Samsung Itaocard. É um aplicativo exclusivo somente para o Samsung Itaocard. E aí você pode comprar também usando o cartão virtual. Você pode cadastrar o cartão virtual também no aplicativo Samsung Hero. E a cada compra, dentro do programa de pontos do Hero, você tem lá 3 fases que vai ganhar 10 pontos, 20 pontos e 30 pontos. E aí você vai poder trocar por produtos. Já temos um vídeo mostrando no canal, esse vídeo aqui, mostrando, fazendo o uso do Samsung Hero, caso você queira entender. Além disso, comprando no site IUP, que é do Itaú, também ganha pontos IUP junto a este cartão. Agora vamos conhecer os benefícios desse cartão. Uma vez que estão lançando agora o S21, ele está com promoção também. Vamos lá. O cartão é grátis, totalmente, não cobra anuidade. Você pode fazer parcelamento em até 21 vezes, sem juros, nas lojas online Samsung. Na pré-venda do Samsung S21, Galaxy S21, você pode ganhar até 3 mil reais em bônus para comprar acessórios e produtos junto ao site da Samsung. Tá certo? Todos os benefícios do cartão Visa Platinum, já vou falar para vocês. O aplicativo é exclusivo, somente para o Samsung. Tá certo? Você não precisa esperar o cartão chegar para poder usar o cartão. Você, usando o cartão na primeira transação, vai ganhar mil pontos extras na primeira transação e 30 pontos extras por cada compra feita pelo Samsung Pay. Tá? Então, junto ao Samsung Pay, você vai ganhar a maior pontuação, que é os 30 pontos que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? A renda mínima para solicitar esse cartão é 800 reais. Anuidade é zero. Tá certo? E os benefícios, conforme eu já falei para vocês, junto ao Itaú. Os benefícios do cartão, free wallet, restaurante e shoppings, concierge, visa, luxury, hotel, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, visa digital doctor, proteção de compra, proteção de preço, veículo de locadora, saque emergencial, cartão emergencial, vai de visa e outros benefícios que o visa tem. Esse é o Samsung Visa Platinum. Quando você compara esses dois cartões, o Click Visa Platinum e o Samsung Visa Platinum, você observa de cara que o Samsung leva vantagem baseado aos pontos do Samsung Pay, ou seja, do Samsung Hero, que você acaba ganhando coisa que o Click não te dá. Praticamente os dois tem os mesmos benefícios até chegar ao benefício do Samsung Pay e junto ao celular da Samsung que você tem mais descontos e também parcelamento. Então, neste caso, o Samsung leva vantagem. Agora vamos comparar o Click com pontos e o Samsung sem anuidade. Veja comigo. O Click Visa Platinum, tanto na versão Visa quanto na versão Mastercard, você tem anuidade para esse cartão, a mesma anuidade. Então, seria 12 parcelas de R$17,90, R$214,80. A cada R$3,00 gasto, você vai ganhar um ponto que equivale a praticamente uma milha. Então, R$3,00, um ponto, uma milha. Então, R$3,00 gastei, fiz a compra, vou ganhar um ponto, que eu posso transformar em milhas. Um ponto é igual a uma milha, Azul, Latam Pes, Smiles e outros programas, caso você queira transferir aí. Tá certo? A cada R$3,00 gastei, você ganha um ponto para trocar por produtos, viagens e experiência. Tudo isso pagando anuidade de R$17,90 por mês, R$214,80 por ano. Os benefícios são todos esses que eu acabei de falar do Clique sem anuidade e do Samsung sem anuidade, também com desconto em cinemas, teatros, parceiros dentro do Itaucard, que é o mesmo aplicativo. O cartão é por aproximação também, com a tecnologia do Contactless, vai aparecer o símbolo aí do lado do chip, tanto na versão Master quanto na versão Visa, tá certo? Então o Clique aparece dessa forma. Comparando os três cartões agora, o Clique sem pontos, com todos os benefícios da Visa e mais do Itaú, que é cinemas e teatro e desconto em lojas parceiras. O Samsung, tudo isso que eu falei agora do Clique, mais os pontos do Samsung Pay ao Samsung Reward e desconto em compras de celular. E além disso, o Clique com pontos que cobra anuidade R$214,80 por ano, 12 parcelas R$17,90, porém com os mesmos benefícios que eu falei do Clique sem pontos, tá? Quando eu coloco esta anuidade de R$17,90 por mês e eu tenho um bom limite no cartão e eu sou uma pessoa assídua ao uso desse cartão de crédito, no caso Visa Platinum, eu posso ganhar muitas milhas transferindo os pontos desse cartão. Por quê? Porque geralmente o cartão cobra a cada R$1 gasto uma milha, ou seja, um ponto, tá? Ou um ponto e meio, ou dois pontos. Vamos entender que esse cartão não cobrasse em reais e sim em dólar e desse, então, R$1,5 pontos por cada dólar gasto. Então, se ele cobrasse por dólar R$1,5, né, que é a versão do Platinum, geralmente é isso que eles pagam, Então, a cada R$6,00 de dólar, eu ganho um ponto e meio. Neste caso aqui, eu ganharia a cada R$6,00, dois pontos, tá? Se o dólar chegasse a R$6,00, eu ganharia dois pontos. Se o dólar tivesse R$5,60, então a cada R$1,00 eu ganharia um ponto e meio, a cada R$6,00 gasto aqui eu ganharia dois pontos, ou seja, praticamente empataria ali entre dólar e reais. No entanto, se baseando ao real, então, a cada R$3,00 eu ganho um ponto, R$6,00, dois pontos e por aí vai, tá? Vale a pena ter esse cartão entre ele e o Samsung? Olha, gente, o que eu vi do Samsung de diferente é para quem usa o programa de pontos do Samsung IP, tá? Só que nem todo mundo ali troca ou usa esse aplicativo. Então, no caso do clique com pontos, esses pontos vão para o IUP e você pode transferir para os parceiros para trocar por milhas aéreas na Latam, na Smice, o da Azul e outros mais. Além do shopping de compras no IUP com esse cartão. Então, se uma pessoa que usa muito cartão de crédito e ele quer trocar por pontos, por passagem aérea, o clique é melhor, porque o clique te dá uma vasta quantidade de troca de produtos, diferente do Samsung Pay, pois o Samsung Pay é limitado às promoções, geralmente os bons produtos precisam de 4, 5 mil pontos para trocar, e os pontos expiram a cada 3 meses, ou seja, o Samsung é limitado para isso. E já o clique, ele te dá um mundo maior de vantagens para trocar por passagem aérea, por milhas, por viagens, por produtos dentro do seu próprio shopping. Então, acaba sendo melhor o clique com anuidade, baseado a esta analogia que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Logicamente, tem pessoas que não usam muito cartão de crédito, não compensa ter esse cartão pagando anuidade, o melhor seria o clique sem anuidade ou o Samsung sem anuidade. Tá certo? Tá aí para vocês a comparação dos 3 cartões clique e Samsung aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.